Deixa eu fazer uma pergunta, quem é que chegou antes no Thiago Soares, ou o Thiago Soares chegou antes? Tu ou o Thiago Alexandre? Quem é que ele conheceu? Porque vocês dois, com o Thiago Soares, tem muita música. Eu acho que pra compor, fui eu primeiro. Foi tu primeiro? Foi primeiro. Talvez na amizade antes, porque o Doce encontra um grupo também. Sim, sim, com o próprio Bom Gosto e tal. Exatamente, o Bom Gosto se encontravam bastante, a Percepção nessa época ainda era meio... Tava tentando chegar pra fazer alguma coisa. Mas aí eu conheci o Thiago Soares, é muito estranho, eu conheci o Thiago Soares no show junto com a Percepção. Bom Gosto e Percepção na época. Nós falamos da música, eu sei que o amor chegou, ele perguntou se tava tocando. Falamos pouco e acabamos perdendo contato, eu encontrei algumas vezes em show. E aí pra compor foi na internet, assim, foi uma loucura. Cara, ele falou comigo sobre isso. Foi uma loucura. De falar e ele falou, vai me mandar a primeira quando? E eu falei, agora, eu mandei, sem ela não dá. Foi a primeira música que nós fizemos juntos. O Clariô gravou. Pode me chamar que você veio agora. E aí gravamos, aí fizemos essa música. E aí a partir disso não... Foi engraçado, porque o Thiago, você conhece o Thiago Soares, nosso amigo? Mas não é essa daí, tá boa, obrigado, tamo junto, fica com Deus. E desligou, pum. Aí eu, será que a música é boa? Será que a música é ruim? Será que ele não gostou? Aí depois de 20 minutos ele me chamou. Ele falou, mano, a gente precisa ser parceiro. Acabamos de entrar no Clariô com a moça de trabalho e assim ela não dá. E aí nasceu essa parceria. Sou muito grato. Talvez seja meu parceiro mais ativo. briga comigo pra caramba, que eu sou a preguiça em vida pra fazer música todo o tempo. E o Thiago é uma máquina de fazer música, entendeu? Não porque ele força isso. Eu sempre digo isso pra qualquer lugar que eu vá na vida. O Thiago não força nada do que ele faz, entendeu? É uma coisa automática. O Thiago respira a música, então sou muito grato de fazer música. Até então, até essa parceria, tu não tinha entrado em nenhum grupo do Rio. Não. Primeiro grupo que eu entrei no Rio foi... Olha aí. Olha como Deus é, cara. Primeiro grupo que eu entrei foi o Clariô e tocou nacionalmente falando. Tocou em tudo. Tá aqui, ó. Vou deixar contigo aí. Vê o que tem teu aí. Aqui tem.